Fala galera! Hoje finalmente vai começar a nossa maior cultura popular do país, nosso carnaval. Que saudade nós estávamos! E olha gente, aqui já está em cima da hora, em cima da hora já está prontinha aqui. Nove horas começam os desfiles, aí em cima da hora vai ser a primeira escola, a Cubango, a segunda escola. Infelizmente a escola está com alguns problemas aí, em cima da hora para poder resolver. Tomara que a escola consiga resolver esses problemas. O João Vitor não merece isso, a comunidade não merece isso. E a gente torce que a Cubango consiga resolver isso para poder entrar bem na avenida. Logo depois da Cubango, Unidos da Ponte, que está com uma plástica muito bacana, promete emocionar com Santa Dulce dos Pobres. Depois da Unidos da Ponte, Porto da Pedra. E seu tigre imponente, o tigre da Porto da Pedra, promete fazer muito barulho aqui no Marquês de Sabucaí, com seu rugido. E a Porto da Pedra está linda também. Depois vem outra escola que está muito bem vestida, imponente, União da Ilha do Governador. A Ilha muito bem também, com uma excelente equipe, prometendo a disputa por esse título aí da Série Ouro, assim como a Porto da Pedra também. Depois da União da Ilha, nós temos a Unidos de Bangu, que vai homenagear Castor de Andrade, o grande Castor. E a Bangu promete, com seu refrão principal, contagiar a galera. Vai dar Bangu na cabeça? Será que vai dar Bangu na cabeça? Vamos torcer para a Unísio de Bangu também. E fechando a noite de hoje, Acadêmicos do Sossego e sua plástica irretocável. Que trabalho de André Rodrigues. Parabéns André, parabéns Sossego. Vamos conferir isso de perto mais tarde. É isso galera, ó. Fiquem ligados no Fala Galera, no Instagram, no YouTube, que vai ter muita coisa boa por aí, hein? Valeu! E aí Obrigado.